Amigo, esta vai para todos os amigos Atenção no que eu falo, faço o que eu digo e faço o que eu faço Não derração a quem te chama de irmão O irmão de verdade não diz, faz O hipócrita da teoria não sai Da boca pra fora exalta você e a sua real amizade cadê? As costas que tu capunhala até veja, coloca defeito dos pés a cabeça Apertos de mão, 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 chá, não simboliza o leão Pois quando a casa caiu, caiu, a mão que apertei, cadê? Subiu, você viu, não, seja imbecil, mano de fé é um entre mil Na, azul se ela tinha de pasta, na, frente, nasceu sua foda O mal do mal, mas a cobra não foi de alta, que deu sua cova, cavou Mano de fé, mano de fé, rá, 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 rá Mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé Mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé Meu Deus, Deus, Deus Como é que pode dar banho e dor Se eu te disse, eu te disse Preste atenção Será que a sua percepção Pra matar quem é falso ou franco Venceu, pois chama qualquer um De amigo seu Seu amigo, amigo seu Ah, acorda meu Pense bem, vem Pense bem, vem Se alguém tem, tem ou que ele não tem Joga, olha o gordo Põe no perigo Tá fudido Sua seriedade é fogo de palha É ciente que não deixa falha Dinheiro na mão, ele no seu pé Investindo o jogo, ele diz Qual é? Seis, cara, tá Meu Deus, estrela Pra cacapel Faça o acesso, a ilusão é seu mal Seja bem-vindo ao mundo real Mano de fé, mano de fé Ha, ha, cara, mente Ha, ha Mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé Mano de fé, mano de fé Ha, ha, cara, mente Ha, ha Mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé Bem, 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 bem Que eu Amém Passo A perna outra vez De fato, moralmente, sem dó Agora está só Muito bem, você foi só mais um que eu vi Até eu neste conto de fada Caiu de dano a todos De fato não sei Por onde vem se sentir Mas sei Mas sei Mas sei Qual é seu todo no reino dos falsos Ele é o patrônio Sem cabimento, um ser tão nojento Fique atento, pois já não há Não há, não há Em quem confia Amigo é coisa pra se guardar Faça o que eu Pode arrancar Me dê confiança a esse peito Eu vou montar o Marca de Noé Mano de fé Mano de fé Ha, ha, rara Mentirado Mano de fé Mano, mano, mano de fé Mano de fé Mano de fé Ha, ha, rara Mentirado Mano de fé Mano de fé Mano, mano, mano de fé Potencial, tênis é o som que te excita Somos de menos crime Um grupo do momento Potencial, tênis é o som que te excita Somos de menos crime Somos de menos crime Un grupo do momento Potencial, tênis é o som que te excita Somos de menos crime Un grupo do momento T ermônia, tênis é o som que te excita Descita Videográfico Ai, o som que te excita Tem assorto